O que eu sempre digo é que a nossa função como biólogo é menos colocar em listas de espécies e mais resgatar essas espécies da lista. Quanto menos espécies a gente tiver em listas de ameaçadas, é sinal de que a gente está numa situação ambiental e para essas espécies muito mais tranquila. Então, antes de chegar na situação de ter que colocar uma espécie na lista de espécies ameaçadas, o ideal seria que ela não chegasse nessa situação. E para isso, a gente precisa necessariamente da colaboração, da cooperação, da parceria dessas comunidades locais que vivem dessa diversidade. É nessa linha, não chegar a criar esse conflito.